Bom, eu não sei por qual motivo eu não li esse livro antes, mas, gente, eu digo a vocês que eu acho que é uma das melhores leituras do ano, ou se não, a melhor leitura do ano. Eu tô muito indeciso porque, neste ano de 2023, li muita coisa boa. E, inclusive, o outro livro da autora, que, assim, tá naquela balança, não sei qual livro é melhor. Gente, eu tô falando de A Cabeça do Santo de Socorro Scioli. Caramba, como eu tenho esse livro aqui há muito tempo e por que eu não peguei antes? Eu tô fascinado. Eu acabei de ler, eu li ontem, né? Terminei ontem e eu fiquei, assim, em choque com a qualidade desse livro porque ela traz muita coisa interessante aqui. Regionalismo, ela traz temas também em questões da identidade, do pertencimento, da espiritualidade. É um fenômeno esse livro. Vamos conversar hoje sobre A Cabeça do Santo de Socorro Scioli. Vem comigo! Socorro Scioli é incrível. Eu li recentemente o novo livro dela, né, que saiu pela tag primeiro, chamado Oração para Desaparecer. É ótimo. Gostei bastante. Tem vídeo aqui no canal. Vou deixar aqui no card. Depois vai lá ver. Mas esse livro me encantou de um jeito. Mexeu tanto comigo. Por que, né, tudo isso? Porque traz o regionalismo. Não faz muito tempo. Ano passado eu fui no Juazeiro. Tem esse cenário ali do Juazeiro. Então, eu fiquei pensando em todos esses lugares, né? Além do mais, ela traz esse questionamento sobre a espiritualidade, a fé, o pertencimento e identidade. Neste livro, vamos acompanhar a história de Samuel. Samuel que nasceu ali sem, podemos dizer, sem ter uma identidade, sem saber seu passado, sem conhecer sua família. Ele só era ele e a mãe dele. A mãe dele morreu, mas antes de falecer, ela deixou um, podemos dizer assim, uma missão para ele. Que a missão era você tinha que acender a vela para Santo Antônio, Padre Cícero e São Francisco e ir em busca do seu pai lá em Candeia. E aí ele foi fazer tudo isso. Passou muito tempo nessa luta para chegar até em Candeia. Foi bem trabalhoso. Eu não vou contar os detalhes porque eu não quero que vocês se surpreendam a todo esse percurso. Porque me lembra muito o percurso de um romeiro que vai em busca, né? De agradecer por milagres que foram concebidos pelos santos que eles acreditam, pela fé que eles têm. Então, me lembrou muito disso, né? Esse percurso em que o Samuel vai em busca do seu pai. Ele chega lá em Candeia e eu fico bem surpreso com o que ele acha lá. A cabeça de um santo que descolou, né? De seu corpo lá do alto de um morro. E eu fui pesquisar e, de fato, há uma cabeça de um santo. Inclusive, teve matéria no Fantástico sobre isso, né? Sobre esse livro e com a Socorro Assioli. Antes de tudo, esse livro foi concebido, né? Podemos dizer, os primórdios dele, a gênese dele foi concebida em uma oficina que a Socorro fez durante ali... Uma oficina, aliás, feita pelo Gabo, né? O Gabriel Garcia Marques, que é autor de 100 anos de solidão. Então, ele tinha essa oficina, uma oficina muito difícil de entrar. Entrava algo muito selecionado e a Socorro enviou um... podemos dizer, um embrião desse romance aqui. E aí o Gabo ficou muito encantado e ela foi participar dessa oficina. Eu tô falando assim bem no geral. Mas existe uma matéria no Fantástico. Se eu encontrar essa matéria, eu vou deixar aqui linkado embaixo, onde ela conta um pouco mais detalhes dessa história. Inclusive, ela faz... Inclusive, ela faz a matéria dentro da cabeça do santo. Então, Samuel chega lá em Candeia, né? Em uma cidade, no sertão do Ceará. Tem muito do regionalismo ali. A gente pode perceber, além do mais, toda a fauna, a flora ali do sertão brasileiro. Maravilhoso. Achei belíssimo. Meu nordeste sendo representado. E ali ele chega e vai procurar a avó, né? Porque ele consegue ali o endereço. E ele vai procurar a avó. A avó é muito rude e expulsa ele. Porque, enfim... Ela tem os segredos dela, que a gente vai saber um pouco no final. O motivo dela ser assim tão rude. E aí tem umas conexões também com o Samuel. Ele chega lá, né? Nessa cidade, numa cidade pequena. Parece uma cidade fantasma, porque como teve essa queda da cabeça do santo, então algumas pessoas pegaram aquilo e aceitaram como se fosse algo maléfico, algo como se fosse uma maldição. E muitos, depois desse evento, saíram dali de Candeia e foram embora. Então a cidade tem pouquíssimas pessoas. Mas aí ele chega lá, a avó expulsa ele, ele cai dentro da cabeça de um santo, é mordido por um cachorro, meio que aqueles cachorros do mato. E aí ele é mordido por esse cachorro, mas ele se abriga lá dentro da cabeça do santo. A priori ele não sabe o que é a cabeça do santo, mas ao amanhecer ele descobre. Sendo que nesse meio tempo ele começa a ter uma amizade com o menino, que sempre ia ali na cabeça do santo. Depois vocês, ao ler, vocês saberão o motivo desse menino sempre ir ali na cabeça do santo. Só que dentro da cabeça do santo, ao acordar, ele começa a ouvir vozes, e ele não sabe de onde vêm essas vozes. E aí isso me entregou bastante. Gente, que é isso, que coisa maravilhosa. Aqui, além disso, antes de continuar, tem um pouco de realismo mágico, é uma coisa linda de se ver. E nisso ele começa a ouvir vozes. E nessas vozes ele se depara com lamúrias, mas também com pedidos. E aí ele descobre que essas vozes que estão ali dentro da cabeça do santo são as vozes de pessoas que estão rezando para o santo. E que santo é isso? O santo Antônio, o santo casamenteiro. E ele é muito famoso por isso, por conceber matrimônios. As mulheres pedem, enrolam esse santo, colocam debaixo da cama, colocam eles debaixo do colchão, dentro da almofada, botam ele de cabeça para baixo, dentro d'água. Faz de tudo para castigar esse santo e diz assim, eu só tiro você daí se você me der um marido, me der um casamento. Então, as mulheres ficam focadas muito nesse santo casamenteiro. É muito engraçado, porque nesse romance, além de tudo isso, ter essa questão de humor, de regionalismo, mas também tem uma crítica social muito grande. Porque ao longo do tempo, a gente começa a observar, claro, nessa questão mais superficial ali, do Samuel em busca do pai, e o motivo dele estar também ficando mais tempo ali naquela cidade. Mas também a gente vê por trás a instrumentalização da fé. A gente também vê ali por trás a questões políticas, porque a gente observa também as atividades do prefeito, que são atividades muito suspeitas. E ele instrumentaliza também a questão ali da polícia e de todo o aparato da prefeitura em favor próprio, para a polícia, para fazer o que ele manda e não fazer o que a população precisa. Então, nisso tudo, ali por trás de toda essa história, tem uma crítica social bem interessante. Além disso, também tem uma coisa que muito me chamou a atenção, essa questão do poder da mulher, a mulher sertaneja ali e os maus tratos também. E todo o sofrimento, a sororidade também entre elas, essa ajuda que elas têm ali para conseguir algo. E também, claro, toda essa história do Santo Antônio, que é muito interessante. E uma coisa que fique bem clara aqui, que a crítica que a Socorcioli traz aqui, ela não diz respeito de forma alguma fé à questão da espiritualidade nem os santos. Mas é para alertar, é para mostrar a diversidade no nosso povo. É belíssimo. Tem vários plot twists aqui na história que você não consegue parar de ler. A escrita da Socorcioli é uma escrita muito magnética. Eu li o outro livro dela primeiro, que é o mais novo, e eu fiquei encantado, porque é um tipo de escrita que você não consegue parar de ler. Além do mais, gente, além do mais, o final é extremamente arrebatador. Eu fiquei no chão, eu fiquei com o queixo caído, fiquei muito surpreso e que final foi esse. O Samuel é um menino, podemos dizer, um homem muito decidido, muito forte, mostra muito das características daquele povo sertanejo que não baixa a cabeça por nada. Ele luta até o fim, ele vai descobrindo muitos segredos e nessa cidade, que é a cidade em que ele vai em busca do pai dele, ele se depara muito com essa questão da identidade e em busca de saber quem de fato ele é, de como era o seu passado, de como foi o passado da mãe, de como foi o passado do pai, quem era o pai, quem era a avó. Então, essa busca pela identidade, essa busca pelo autoconhecimento é genial. Vocês precisam, para hoje, tudo o que vocês estão fazendo para ler A Cabeça do Santo de Socorro Acioli, para mim, eu acho que é o livro mais interessante do ano até agora, a leitura mais interessante do ano. Ou se não, a melhor leitura do ano. Eu estou extremamente apaixonado por esse livro. Além do mais, gente, essa edição é belíssima. Tem essa contracapa aqui e dentro, imagens do nosso sertão brasileiro. Eu fiquei apaixonado por esse livro. Socorro, se você estiver vendo este vídeo, eu digo a você parabéns e... Caramba, eu estou apaixonado, sério. Traga mais isso para a gente, porque eu virei um fã incondicional das suas obras. Socorro, socorro, socorro. Preciso de mais livros teus, mulher. É, manda para a gente. Enfim, gente, socorro, é tudo de bom. É uma pérola no nosso país, na nossa literatura nacional, que tem muita coisa boa. Uma coisa que me surpreende, só para finalizar, é que esse livro daria uma boa adaptação. E eu acharia que fica uma adaptação incrível, meio que com aquele cenário um pouco parecido com Autocompadecida. Sério, gente, quero muito isso. Sério, gente, quero muito isso. Enfim, socorro, se olha, é uma dessas autoras que a gente deve ficar de olho, porque só tem coisa boa aí. É isso, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá aquele like. Se não está inscrito no canal, se inscreve. Até mais. Tchau. Tchau.